Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, trazendo a previsão para esta quarta-feira para o Rio Grande do Sul e o Vale do Taquari. E o tempo segue seco e estável em todas as regiões do estado. Isso porque uma massa de ar seco está concentrada sobre o Rio Grande do Sul, que impede o avanço de frentes frias e, em consequência disso, a vinda da chuva. Por enquanto, não há previsão de chuva para esta semana e nem até o próximo fim de semana. Para quem gosta de sol e aproveitar o calorzinho desses últimos dias aí do outono, é a pedida, porque as temperaturas também ficam em alta nesta quarta-feira e não tem previsão de esfriar por enquanto. Vamos ver então como ficam as temperaturas aqui no Vale do Taquari, na nossa região. Lajeado, dia amanhece com sol, mínima de 17 graus e máxima de 28 graus. Calorão amanhã tarde em Lajeado. Na cidade de Teutônia, também muito sol, dia amanhece com 15 graus e a quarta-feira registra como máxima 25 graus. Nós voltamos na próxima edição do programa com o Boletim do Tempo, trazendo as informações para você que acompanha aí o Redação Informativo. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma